Música Bom momento cabritado, eu sou o 3x eu sou o Angelo e vim trazer aqui mais o Arcades Wall Vamos lá, ver o que a gente consegue fazer Já estamos 2x2 Por mim, tendo mais que um 3 já está no lucro Fazendo para mim 4x3 já está melhor do que a outra Que já fez o 3x3 Só apagando os 500 de Gold já está Perfeito Hum, vai entrar virado, tem o Slayer de Strong se precisar Tenho 2 aqui, 1 draw, vou equipar ainda porque eu estou no draw Pelo menos não é o negócio bugado Começar de Glacial Fortress virada Fez o bichinho aqui quando morre, eu praticamente não vou matar Isso e isso Ele vai bater e eu vou blocar Tudo numa boa Ok Dou isso aqui para poder fermentar de boa De boa Vou fazer mais uma boa com o Reach agora Não tem aqui, eu queria que morresse Então deixa para lá Devolveu para a gente, eu vou fazer isso Fazer a colorida primeiro Porque a arena sempre gosta de usar a cor de mana Capaz de ele virar os dois aqui para poder fazer Eu sei que é só gerar a mana primeiro com o terreno Mas dá a maior preguiça de fazer Josu, ok Fazer 06 agora Tá, é um BG BG Aristocratas Não estou terreno errado Eu acho que é errado Para que que é 06 Tem ameaçar, né Para que é 05 também Me dar o 506 Isso aí se ele quiser Beleza Não quis bufar Eu vou dar um traçar uma rota Qualquer coisa eu descarto isso aqui Descarto terreno Faço mais uma wall E devolvo E devolvo Muito dificilmente ele usa A ref da Bontu Porque para usar a ref da Bontu Você teria que usar praticamente Sem criatura Mas vamos lá Se ele tem a ref Perdeu E segue o baile Ok Sacrificou o bichinho dele Então Já tem ótimos valores Deve strong Botar minha vida Para baixo Como eu comprei um terreno Vou fazer isso aqui Com poder 4 Menos Todos os meus Somos dos poderes Dá 0 E ele fica com Josu Tirou um Torgard Tirou um tokenzinho Se ele quiser Ele pode ficar com o token também Para mim não faz diferença Aliás foi uma ótima tech Isso daqui Não tinha pensado A primeira vez que montei Ok Eu não estou Estou sem call Aqui Bloca fly Traçar uma rota Segurando o terreno Para descartar ele Descartar o terreno Dois Três Quatro Cinco Tenho seis Manos Então eu consigo fazer Tetsuko E Fazer o arcage No mesmo turno Liana pode ser chata Talvez Eu acho que ele vai Reanimar o Torgard Daí eu só tenho O segundo Exalter De Strong Para isso Está tudo certo Eu tenho uma wall Para você Reanimar É sócio Do dele Certo Não vai fazer um zoom Ok Precisa de mais Traçar uma rota Block Para Na wall Com alcance Ué Ah Esqueci disso Certo Que nem eu disse Tetsuko E arcades No mesmo turno Vou fazer aqui Pagar um de vida E gerar uma azul Não pode ser blocado Quatro de vida Sobrando Então soube Que não ficava vivo Eu não tinha até deixado passar É Agora ele pega Em bolas Clutch E Eu acho que eu morri Deixa eu contar aqui Sete Nove Eu bloco um zumbi Está tudo certo Ele vai se curar Ainda bem que eu tenha Tetsuko de pé Para poder parar um zumbi Para aqui Vou a dois Dois ainda é muita vida Matar o sword De novo Se ele quiser Ele pode equipar Só o arcades Agora você dá Porque eu não tenho como Blockar fly Então é isso JJ Bom Nossa liga fez Um Três Não Acho que foi dois Três Quase já deu Que foi dois Três Vamos lá Exatamente Dois Três Só abrir Para ver Que a gente pegou Uma mítica Uma Crancibo Se fosse RL Eu ia gostar Mas aqui Dá para pensar Uma groselinha Espero que tenha gostado E até breve Até mais Três A CIDADE NO BRASIL